Hoje o programa Sala VIP chega em sua casa com o sabor de Natal. Época especial, época de trocar presente, reunião com os familiares, com os amigos. E o mais importante, o nascimento de Jesus. E tem um presente que você pode dar, que não tem custo nenhum, e faz a grande diferença na vida de qualquer pessoa. É um abraço. Pratique mais. E no Cozinhando com Marília Caputti nós temos duas receitas. Um é um panetone trufado da Grand Dux Chocolates. E o outro é uma receita deliciosa para a sua ceia de Natal com a Denise Botelho do Chocolate. Kleber Ferreira trouxe uma novidade para os nossos cabelos. Você já ouviu falar no Donut Hair? Marina Silveira do Ateliê Mariarte irá nos mostrar como ficar linda e elegante para a sua festa. Nós vamos conhecer o funcionamento do novo aparelho de estética. O Beauty Dermo. O nosso programa só está começando. Se eu fosse você, eu não sairia daí. Eu volto já já. E nós começamos o nosso programa falando de moda. Você quer ficar linda, maravilhosa para esse final de ano? Aqui comigo está a Marina Silveira, da Ateliê Mariarte, que vai nos mostrar cada modelo maravilhoso. Querida, seja muito bem-vindo. Obrigada, Marina. É um prazer estar aqui, viu? Mais uma vez. Mais uma vez. Que bom. E sempre, né? E sempre, né? Parceria para toda a vida. Para toda a vida. E assim, roupas maravilhosas. Você tem um excelente bom gosto para as mulheres. Deixa nós sempre lindas, maravilhosas. É, e eu quero desde já, assim, falar assim frente às câmeras que você está de parabéns, viu? Porque as pessoas que nos visitam lá ficam assim deslongeadas de ver a sua performance dentro dos nossos vestidos. Isso nos enriquece também. Claro. Mas não seria, nada disso seria possível se não fosse por você, né? Obrigada, Marília. Eu que agradeço. Final de ano, muita formatura, muita festa, muito evento. É tanta roupa que a gente precisa, porque são tantos lugares, tantas festas, que a gente fica até perdida, né, Marina? Verdade. E ela trouxe uns modelos aqui maravilhosos para nós. Eu trouxe atendendo, assim, três qualificações que você, com o decorrer do programa, a gente vai falar sobre as três qualificações. Marina, a primeira modelo que nós vamos pedir para entrar é a... Júlia. A Júlia. E o modelo dela qual é? Olha, nós estamos ali com um modelo que pode ser feito tanto para formatura, como para uma madrinha. Ele está todinho numa estampa de cetim de seda, numa estampa cobra, feitos os frisês nas costas. O X, que é muito revigorado, assim, para uma costa, né, assim, apresentável, bonita. E esse... Ela é lindíssima, por sinal, né? Ela também, viu? E o vestido com a beleza dela. Sim. E é um estilo desse X nas costas. Aí vem um segredinho que deixa a mulher mais alta, sabia, Marília? Ah, é? Tanto o recorte do busto, que ele está num V, ali você pode ver que há um V na frente do busto. Então, isso deixa aquelas mais baixas, mais alta, com o recorte em X. Não, esse vestido está maravilhoso, está perfeito. Próximo agora é a Sandra, né? A Sandra. Por favor, Sandra, entre. A Sandra está com um lindo vestido em malha. Nós fizemos esse vestido com uma renda em alto relevo, umas flores, assim, aplicadas na frente. Ela já está pronta para o final do ano. Ela já está pronta para o Réveillon. Então, nós podemos ver, assim, que não é porque o vestido é um vestido de festa que não pode se usar. Eu usei uma malha, não é uma malha fria, é uma malha de algodão, para ficar bem frisado a costura, o franzido. E olha o efeito, que lindo que ficou. Não, está maravilhosa. Agora, nós vamos para a terceira modelo, né? Terceira modelo. Essa terceira modelo, ontem lá no ateliê eu me perguntava assim. 66% das mulheres estão fora de peso. E toda mulher acha que o visual magro é um visual bonito. Mas nós estamos vendo que está mudando esse estilo. Sim, é o meu tipo, né? Cada uma tem o seu. Tem o seu. Então, o que vale, o que vale na mulher, você que está assistindo o nosso programa aqui, se eu posso dizer assim, né? Veja como valoriza. Nós vamos chamar a Camila agora. A Camila está com um vestido medieval, um decote avançado, as gordinhas mais ou menos, vamos falar assim, a mais... Plus size. Plus size. Não posso falar gordinha. É, gordinha, as mais plus size. Elas falam assim, mas a minha costa vai ficar de fora. Então, eu vou mostrar e provar que você pode pôr costa de fora, manga de fora, decote avançado. Então, Camila, por favor, né? Porque o que hoje é a beleza, é a beleza exposta. Então, nós podemos ver que, olha, há um decote avançado na frente, um decote avançado atrás, que eu gostaria depois que a Camila... Vira um pouquinho. Ela virasse um pouquinho para as câmeras, para as pessoas verem. Então, não é porque a pessoa assim, ah, eu não estou no manequim 44, 46, eu não vou ficar bonita. É engano. Porque nós lá na Mariarte, nós tratamos assim, com aqueles truquezinhos que só você sabe, né? Sim, é verdade. Então, nós deixamos as mulheres bonitas dentro do seu contexto, viu? Camila, muito obrigada, viu? Obrigada. Mas não para por aí, nós temos mais modelos, né? Nós temos de novo a Giulia, esse daqui vale tanto para uma formatura, como para um réveillon, para uma noite de Natal. Ele tem várias saias, as saias são todas compostas em seda. E aqui no caso, se nós fôssemos, quisessemos um pouquinho mais de volume, que não é o caso da Giulia, mas a gente poderia colocar um outro saiote embaixo, onde ela ficaria um pouquinho mais volumosa, para dar um pouquinho mais de ênfase em V embaixo. Mas eu acho lindo. Tá lindo. Sabe, esse modelo, Giulia, Giulia, por favor, vira um pouquinho para mim. Isso, agora levanta um pouquinho de lado para as câmeras. Isso, olha lá, mostra para eles. Isso é bonito, olha. Tá aí, desse caimento. Isso. É uma moda mineira, que tantas pessoas veem no meu carro, escrito que é moda mineira. A moda mineira é isso daqui, porque os mineiros são caprichosos para isso. E eu, filha de um bom mineiro, estou trazendo essa moda para cá. Agora, quem vai entrar? De novo, a Giulia. A Giulia. Ela está aqui com o vestido de formanda. Nossa, maravilhosa. Aí você pode ver, muitas vezes você olha para um azul assim e fala assim, nossa, eu vou fazer o quê? E olha que lindo que ficou esse vestido. Tá lindíssimo. Aí nós fizemos assim uma abertura, né? Um pouco sensual, um laço parando essa abertura, sabe? Bem sensual, mas que as formandas, advogadas, isso fica maravilhoso, é um estilo muito bonito ainda. Usado um pouco nos anos 60, naqueles antigos cabarés, né? Sim. A gente pode ver que naquela novela que teve da Gabriela, as mulheres se apresentavam, mas olha como fica bonito. Perfeita. A Mariarte, ela trabalha das 8 e meia às 17 e 30. 8 e meia da manhã às 17 e 30. Mas nós não fechamos no almoço, nós, se necessário for, nós aguardamos o nosso cliente após o horário comercial e precisou, nos liga. Sim. Sabe, porque lá, agenda horário, tire suas dúvidas, porque nós estamos lá para servir. Nós estaremos agora fornecendo mais um trabalho, posso só dar um recadinho? Sim. Nós estaremos a partir de janeiro já lavando o vestido de festa. Onde você lava os seus vestidos de festa? Tá, você também vai estar com esse trabalho. Muitas reclamações, muitos problemas, muitas pedras, então nós vamos estar oferecendo esse trabalho também. Para aqueles vestidos de seda, apropriado, a gente entrega cheirosinho, passadinho, prontinho para você vestir. E nós estamos ali, na Rua Tamoio, na Vila Santa Catarina, 315. O nosso telefone é 3604-3695 e nós estamos lá aguardando você, com um cafezinho gostosinho, viu? Se eu fosse você, eu daria um pulinho até lá para conhecer a Marina, bater um papinho, olha, que de conversa ela é boa. Eu que agradeço, Marília, e eu quero te parabenizar por este programa, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu não seria nada sem vocês. Obrigada. E eu estou indo para um rápido intervalo, mas eu volto rapidinho com mais novidades para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Sala VIP, oferecimento, Elgin Cambuí Campinas e Nova América Consultoria. A Elgin comemora o mega sucesso de seu espaço na Casa Cor Campinas. É um show de requinte e sofisticação com as últimas tendências em design. Nós, arquitetos, amamos o design da Elgin. Como esta porta em vidro deslizante, que nos permite a otimização dos espaços. Vejam este closet instalado em 11 metros quadrados. E essas últimas tendências e ambientes planejados estão aqui na Elgin. Venha conhecer a Elgin no Cambuí e veja com seus próprios olhos os ambientes planejados que foram a sensação na Casa Cor Campinas. American Physio, distribuidora de equipamentos para estética e fisioterapia. Venda de cosméticos orto-moleculares para tratamentos corporais e faciais. Trabalhamos também com aluguel de equipamentos para radiofrequência e fototerapia. Consulte-nos! American Physio, Rua Emílio Giordano 287 São Manuel Americana. Televendas 3478 1540. Compre também pelo site www.americanphysio.com.br No Garage Coffee você encontra o estilo americano com gostinho brasileiro de tomar café. Expressos clássicos, caputinos especiais, shakes, sucos, waffles e sobremesas deliciosas. O melhor café da região com sabor que você nunca sentiu. Garage Coffee no Vic Center de Santa Bárbara do Oeste. www.garagecoffeebrasil.com.br A fashionwear multimartas traz para a americana as últimas tendências em moda masculina e feminina. Lacoste, Abercrombie, Hollister, Coca-Cola, Cantão, Marqueeco, Pódio, Acostamento e muito mais. E você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Fashionwear Americana, Rua Tuiti, 1065, Espaço Boulevard Donnelight. Acesse www.fashionwear.com.br Nova América Auditoria, Consultoria e Contabilidade. A Nova América é uma das mais avançadas e modernas empresas de auditoria, consultoria empresarial e assessoria contábil e tributária do Brasil. Ética, sólida e confiável, atua no mercado há mais de 45 anos, atendendo empresas nacionais e multinacionais com qualidade certificada pela ISO 9001. Localizada na cidade de Americana, numa ampla e moderna estrutura física, traz consigo diferenciais tecnológicos. Nova América Auditoria, Consultoria e Contabilidade. Avenida Campos Salles, 272, Americana, São Paulo. Telefone 19 34759970. www.novaamerica.net Toninho Auto Center, um centro automotivo com profissionais altamente treinados para cuidar do seu carro como ele merece. Freio, suspensão, escapamentos, injeção eletrônica, alinhamento de faróis, balanceamento, alinhamento, direção e muito mais. Distribuidor exclusivo com uma linha completa Michelin. Pneus, aro 14 para Palio, Corsa, Astra, Prisma e aro 17 para Fusion, Accord e Audi A4 com preços incríveis. Toninho Auto Center em Valinhos, Avenida dos Esportes 494. Em Campinas, dois endereços. Rua Benjamin Constant, 539 e Avenida José de Souza Campos, 2072. O Alure Motel tem as melhores suítes da região. Totalmente equipadas com Wi-Fi, frigobar, jardim de inverno, salas de banho com hidromassagem e ducha circular. Para ocasiões especiais, champanhe, jantar romântico, vinhos, drinks especiais e tudo o que sua imaginação mandar. Entre quatro paredes, vale tudo. Só não vale ser em outro lugar. Alure Motel, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 780 Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463 7330. Alure Motel. Você sabe quais são os benefícios de um cosmético ortomolecular? O uso dos cosméticos ortomoleculares nos promove resultados rápidos e eficientes. Por ter ativos compatíveis com o que tem o nosso organismo, a aceitação é bem mais rápida de um cosmético comum. Pensando nesses benefícios, American Physio traz para você a linha completa de cosméticos ortomoleculares da Pionline para tratamentos faciais e corporais, como flacidez da pele, esfoliação, celulite, limpeza de pele, hidratação, redução de medidas e estria. Na American Physio, você encontra tanto embalagens para uso profissional, como os cosméticos que você precisa ter na sua casa para alcançar os melhores resultados, com qualidade profissional que você merece. American Physio. Fica na rua Emílio Giordano, 287 São Manuel, americano. Telefone 3478 1540. E o site é americanphysio.com.br. Eu volto já já. Dando continuidade no programa, lembra que eu tinha falado para vocês que nós iremos estar falando sobre tendências de cabelos? Então, final de ano, formatura, festas, não é verdade? E aqui comigo está o Kleber Ferreira do Trends Cabelo e Makeup, com uma super novidade para nós. Kleber, tudo bom com você? Tudo bem, Marília, e com você? Seja super bem-vindo aqui no programa Sala VIP, novamente. Obrigado, é um prazer estar aqui com você novamente. Sempre trazendo novidades para nós. Adoro novidades e acredito que vocês também, né gente? Eu não sei se vocês estão lembrados, a última vez que o Kleber veio aqui no programa, nós falamos sobre tendências de tranças. Que continua, né Kleber? Sim. É o que nós falamos, pelo calor. Exatamente. Aprender o cabelo, ficar um cabelo bonito, uma trança legal, bacana, ou feita por você, ou em casa mesmo, né Kleber? Isso, tem uma época em que se usa o cabelo mais preso, né Marília? Portanto, quanto mais você, quanto mais criativo você for, né? Dá para incrementar tudo, dá para colocar trança, coque. Eu procurei trazer um instrumento que facilite a vida das pessoas, tanto em casa, como dos profissionais no salão, né? Acompanhando uma tendência agora de coques, coques bailarinas no alto. Então assim, é esse look novo, que é um novo, é uma nova tendência e é um produto que ele está trazendo para nós, aqui da nossa cidade. Ele é o único, tá? E se chama Donut Hair, não é isso, Kleber? Isso mesmo, eu vou apresentar para vocês o Donut Hair, que é um coque no estilo Donut, rosquinha, né? Na tradução para o português, e deixa a pessoa muito elegante, muito antenada com a moda. Mas é claro que o Kleber trouxe alguns aqui para... É, com uma visão um pouco mais profissional, né? Você vai fazer um para nós aqui no programa, né Kleber? Vou estar fazendo agora, para elas conhecerem. Então tá, aguarde só um pouquinho, nós já vamos providenciar tudo para você, e aí você vai ver como é fácil fazer um Donut Hair no seu cabelo. E nós já estamos preparadas, a modelo do Kleber aqui conosco também, tudo bom com você? Bem, você. Lindíssima ela, hein Kleber? E olha que cabelão lindo, gente. Aham, para receber a novidade, que é o Donut Hair. Exatamente, Marília. Vamos começar? Vamos. Como você pode observar, nós temos vários tipos de tamanho, né? E eu vou fazer um, na Mariana agora, que é o menorzinho. Para a pessoa que é um pouco mais básica, para aquele uso no dia a dia. Então, o rabo já estava pronto. Nós passamos o rabo por dentro do Donut. Tá. Tá, tá aqui, vocês podem observar. E agora, o que nós vamos fazer? Você vai subir esse cabelo, Mariana, abaixa só um pouquinho, e distribuir esse cabelo pelo Donut. Certo? Olha que fácil, gente. Feito isso, Marília. O elastiquinho já está aí. O elastiquinho já está no jeito. O que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, fazer isso daqui. Só encaixar o elástico no Donut. Exatamente. O Donut já está formado. Olha que bonitinho. Agora é só você moldar. Isso aí, com a sua criatividade, você vai moldando as pontas, né? Uhum. Ó, no dia a dia, você pode ir torcendo, deixando meio bagunçadinho. Ou se não, né, Kleber? Bem, bem rentezinho aí. Isso, ou para quem gosta de um pouco mais certinho também, né? Para as mais clássicas, você pode estar fazendo ele bem certinho, bem legal. E é feito com material higiênico, tá? Ele não pega cheiro. É. Pode ser lavado. E a durabilidade é indeterminada, né? Vai dos seus cuidados. Agora eu vou dar uma opção, Marília, um pouco mais profissional, tá? Tá. É uma dica profissional. Ele já tirou o elástico, agora está tirando o Donut. Esse aqui, que tamanho aqui é mesmo? Nove centímetros. Nove centímetros. Ele começa a partir de oito. Mas eu vou te pedir agora, para a gente fazer algo assim, bem bacana, o maior. Qual? De quinze centímetros. Tá. Esse? Isso. Para quem tem bastante cabelo e gosta de algo bem diferente, tá? Esse daqui a gente utiliza mais para trabalhos artísticos mesmo, para desfiles, né? Nossos profissionais, assim. É o mesmo esquema, tá? Tá. Encaixou o Donut no rabo, você vai distribuir. Distribuir ele. Certo. Feito isso. É, aí você já vai precisar. Isso, ó. Nós pegamos o elástico. Eu estou utilizando esse elástico, mas em casa você pode utilizar qualquer outro. O elástico comum mesmo, né? De se fazer o rabo de cavalo. Olha que bacana isso. Sobe um pouquinho, Mariana. Olha que bonito que fica. Fica muito sofisticado. Para incrementar, Marília, ó. Nós poderemos usar uma espécie de aplique também, uma flor aplicada aqui. Então, acho que desse lado vai aparecer mais. Olha lá que lindo. Perfeito. É o estilo bonequinha de luxo, né? Temos uma grande atriz que eternizou esse tipo de penteado também. Quem é, Kleber? A Audrey Hepburn. Chiquérrima. Pronto, querida. Está pronto o seu donut. Está perfeito, né? Prático, rápido, fácil. Muito chique. Vira para nós. O pessoal está te vendo de frente agora. Está lindíssima, Kleber. Pois é. Então, está aí a novidade. Claro que estava faltando para simplificar a nossa vida. Exatamente. Né? Com certeza. Kleber, deixa o seu contato para o pessoal. Claro, Marília. O salão fica na Avenida Pascoal Ardito, 340, telefone 3468-6373. O meu e-mail é klebertrendes, arroba, yahoo.com.br. E quem quiser também pode estar procurando no Facebook a minha página Dunet Hair, para estar conhecendo um pouquinho mais e tendo algumas ideias. E agora nós iremos para o nosso quadro Cozinhando com Marília Caputti. E é um quadro especial, pois são dois. Um que é o Panetone da Granduc Chocolate e a outra é uma sugestão da Denise Botelho para sua ceia de Natal. Um lomba cubana delicioso. Confira. Está começando mais um quadro Cozinhando com Marília Caputti. E hoje mais que especial. É para o Natal. É uma data super especial. E hoje está tudo lindo, tudo maravilhoso. Uma mesa pronta. Uma delícia que a Denise Botelho preparou para nós. Como sempre, ela nos recebendo com amor, com carinho, com dedicação. E assim, hoje nós estamos um pouquinho diferentes, né? Todas arrumadas, produzidas para essa data tão especial que é o Natal, né Denise? É uma data tão magnífica, familiar, que eu acho que isso é mais importante, né Marília? E hoje você preparou uma delícia para nós, assim? Eu elaborei uma mesa para vocês, para o pessoal da TVI e para os telespectadores. Especial. E olha assim, a nossa produção é digna também, né? De Natal. De Natal, não é verdade? Inclusive, eu queria mandar um beijinho para a minha amiga. Gente, ela está linda, maravilhosa. Para a minha amiga, que fez esse look todo, que é a Inês Fantin. Gente, você está lindíssima. Parabéns. Obrigada. Para essa data, com certeza, ela acertou em cheio, assim. E nós vamos começar agora. Vamos? Vamos lá? Como é que é que vai ser hoje? Nós vamos mudar um pouco hoje o nosso quadro. Como é que você preparou para nós? Porque quem decidiu, quem fez, quem preparou tudo para nós foi a Denise. Então, hoje, é ela que vai comandar o nosso quadro cozinhando com Marília Caputti. Então, em primeiro lugar, eu fiz esse lombo, a cubana, com molho de vinho e laranja e uma farofinha de maracujá para acompanhar. Que delícia. Vamos lá fazer? Vamos fazer. Então, aguarde que nós já estamos indo para um outro passo, indo para a cozinha, né? Deixar tudo preparadinho para vocês, para vocês verem como é que foi que a Denise preparou esse prato para nós. E dá água na boca. E nós já estamos aqui prontinhas para vocês, para mostrar tudo, passo a passo, desse lombo acabando. Hum, gente, só de olhar, já dá aquele, né? Aquele, né? A boinha na boca, né? Nossa Senhora, eu já fico. Vamos lá. Vamos lá, Denise. O que é que nós precisamos para estar fazendo o nosso lombo? Então, dois quilos e meios de lombo aqui, que já está assadinho. Isso, deixamos já bonitinho para vocês. Isso, para a gente ganhar tempo. Só que eu temperei ele com manjericão. Manjericão. Olha aqui, gente. É. Aqui, hortelã. Hortelã. Tomilho. Tomilho é gostoso, né? Hum. Mostarda. Mostarda. Pimenta calabresa. Hum. Vai dar um top especial, hein? Uhum. Uma manteiga derretida. Manteiga. Sala a gosto. Sala a gosto. E o alho. E o alho. Uhum. Tá. E aqui as frutas. As frutas. Para a gente decorar nosso lombo. Sim. Aí as frutas, a pessoa escolhe o que ela quer, o gosto dela. Aqui tem uma variedade muito grande, tá, gente? Uhum. Não é verdade? É verdade. Aí agora, para a calda do lombo. Uhum. 500 ml de suco de laranja. Aqui. Aqui tenho duas xícaras de açúcar. Uhum. Agora eu estou usando uvas passas brancas. Tá. Porque o vinho é branco. Uhum. Aqui o amido de milho para engrossar o nosso caldo. Certo. Aqui uma taça de vinho branco. De boa qualidade. Uhum. E aqui o meio copo de água, que é para misturar no amido enquanto está frio. Tá. Ok? Ok. Vamos começar? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui com a minha panela bem quentinha. Uhum. Eu quero o suquinho de laranja. O suquinho de laranja, né? Isso. Então, tá aqui o suquinho. Então, a gente vai pôr o suquinho de laranja aqui. Uhum. Nossa, o suco de laranja está aqui fervendo, Marília. Eu quero o açúcar agora. O açúcar. Então, a gente vai colocar o açúcar. Certo. A Marília já está fazendo todas essas comidas na casa dela. Eu já estou deixando o pessoal assim, bem, bem fatinho, gordinho, sabe? Estão todos bem nutridos. Agora eu quero o vinho. O vinho. Tem uma taça. Bem. Uma taça. Bem cheinha, né? Bem cheinha de vinho. Sim. Aí, depois do vinho, Marília, a gente vai colocar... O quê? As uvas passas. Você quer as uvas passas? Isso, para elas irem inchando, incorporando. Vai ficando bem. Isso, no creme. Uhum. E agora, você vai pegar esse copo de água que está aí, esse meio copo de água. Tá. E vai misturar o amido para mim. Você consegue fazer? Ah, isso consigo, claro. Colocando tudo, você mexe bem, sempre com a água fria, para não ter perigo de empelotar. Entendi. Enquanto isso, o nosso vinho vai evaporando aqui nessa calda, para não ter problema. E agora a gente vai acrescentar aqui devagarzinho. E aí, agora nós estamos engrossando. Como eu sempre digo, e esse aqui eu vou deixar de ladinho, porque eu sou esperta, né, Marília? É claro. Aqui não pode perder tempo, né? Então, agora você vai mostrar para mim o prontinho que eu tenho aqui. Prontinho. Quentinho. Quentinho. Que é esse daqui, gente. Só para colocar em cima do nosso lombo. Olha só a textura dele, olha. Ó. Que delícia. E o aroma de vinho. Nossa, está maravilhoso. Então, agora só nós vamos para a segunda parte. Sim, né, que é... O acompanhamento. O acompanhamento dele, né? Que é a farofa de maracujá. Facinha também. Facinha, né? Se a delícia está falando que é fácil, eu acredito nela. Quais são os ingredientes? Manteiga. Cebola bem picadinha, se você gostar. Tá. Alho. O açafrão. Hum. Aqui tenho três maracujás azedos. A fruta mesmo. A fruta. A cenoura para dar um coloridinho. Farinha de mandioca. Sim. Sal a gosto. Sal a gosto. E azeitonas pretas sem caroço. A gente vai derreter a manteiga aqui na panela, que já está... Já está quentinha a panela. O alho. Alho. Agora a gente vai colocar o açafrão. É sempre nessa hora, tá Marília? É agora que se coloca o açafrão. É. Em todas as comidinhas, o açafrão você se coloca nessa hora aqui. Que está fritando o alho, que está fritando a cebolinha. Para ele derreter. Aham. Entendeu? E incorporar. Certo. Agora eu quero meus três maracujás azedos. Hum. Isso deve estar muito bom, hein? Isso. A fruta mesmo. Aí agora eu quero a farinha. Farinha. Vai misturar a cenoura rapidamente aqui também. Ela já começa a dar um ponto de liga, né? Isso. E aí depois, as azeitonas. É só esperar esse ponto de liga de cozinhar a farofa. Tomar cuidado que as azeitonas têm sal. Já tem sal. Então é só acertar no sal bem levemente, tá Marília? Aí você lhe passa o sal, então. Só um pouquinho, só para dar, né? Isso, porque você vai ver o azedinho do maracujá. Uhum. Você vai ver que diferente. Gente, ó, é uma farofa úmida, tá Marília? Uhum. Ela fica úmida, então. Não é aquela farofa soltinha, é uma farofa úmida. Então é só isso e pronto para comer. Vamos lá, então? Vamos. Vamos ver se você aprova meu prato? Opa, essa é a melhor hora. Então vamos lá? Vamos lá. Nos aguardem. Olha só que prato maravilhoso que ficou. Passinho de fazer. Passinho. E saboroseiro. Sabroso, né? E a nossa mesa ali também preparada para nós. Assim, a Denise preparou com todo carinho, com muita dedicação. Afinal, a gente merece. Nós merecemos. Aí vocês merecem ver algo tão bonito assim e saboroso também, né gente? Agora nós vamos para o principal, que é a degustação, né? Degustação. Então vamos lá? Olha só que delícia, gente. Só de olhar. Tá maravilhoso, hein Denise? Ficou várias horas no forno. Ficou, né? Ficou. Uhum. É gostoso essa noite, né? Assim com os familiares, com os amigos. Nossa, tem uma das coisas que eu mais amo é o Natal. É o Natal, né? Farofinha de maracujá. Farofinha de maracujá. Isso. Agora? Pronto. Bom, deixa eu servir seu champanhe, né? Que nada mais justo. Eu servi você. Que afinal de contas, a mulher de sucesso aqui é você. Somos nós, né? Vamos experimentar esse lombro maravilhoso aqui. E eu que não sou boba nem nada, vou atrás, né? Que à vontade. Que delícia. Maravilhoso. Parabéns. Não tá com cara de Natal? Carinha de Natal. Uhum. Gente, tá perfeito isso daqui. Tá delicioso. O lombo, a cubana, com uma farofa. De maracujá. Perfeito pra tua ceia. É verdade, Denise? É verdade. Mas não para por aí, não. Nós temos novidades pra vocês. Surpresas, né? Surpresas. Do ano novo. É receita, gente. Uma receita deliciosa, porque vocês possam comer no ano novo. Não é verdade? É verdade. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer um risoto de bacalhau com nozes. Porque no ano novo só pode comer peixe, carne, essas coisas, né? Que dizem que traz mais sorte pra gente, né? Então? Então eu quero só ir pra frente. Já tá combinado. Combinado. Então vocês aguardem que na próxima semana, um belo de um risoto com nozes. Nossa! Delicioso. Delicioso. E o champanhe que não pode faltar. De jeito nenhum. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal pra todos. E até o próximo quadro, Cozinhando com Marília Caputti. Sala VIP, oferecimento, Elgin Cambuí Campinas e Nova América Consultoria. O Alure Motel tem as melhores suítes da região. Totalmente equipadas com Wi-Fi, frigobar, jardim de inverno, salas de banho com hidromassagem e ducha circular. Para ocasiões especiais, champanhe, jantar romântico, vinhos, drinks especiais e tudo o que sua imaginação mandar. Entre quatro paredes, vale tudo. Só não vale ser em outro lugar. Alure Motel. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 780 Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463 7330. Alure Motel. American Physio. Distribuidora de equipamentos para estética e fisioterapia. Venda de cosméticos orto-moleculares para tratamentos corporais e faciais. Trabalhamos também com aluguel de equipamentos para radiofrequência e fototerapia. Consulte-nos. American Physio. Rua Emílio Giordano 287 São Manuel Americana. Televendas 3478 1540. Compre também pelo site www.americanphysio.com.br. No Garage Coffee você encontra o estilo americano com um gostinho brasileiro de tomar café. Expressos clássicos, caputinos especiais, shakes, sucos, waffles e sobremesas deliciosas. O melhor café da região com um sabor que você nunca sentiu. Garage Coffee no Vic Center de Santa Bárbara do Oeste. www.garagecoufibrasil.com.br. A Fashionwear Multimarcas traz para a americana as últimas tendências em moda masculina e feminina. Lacoste, Abercrombie, Hollister, Coca-Cola, Cantão, Marqueeco, Pódio, Acostamento e muito mais. E você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Fashionwear Americana, Rua Tuiuti 1065, Espaço Boulevard Donnellite. Acesse www.fashionwear.com.br. E nós já estamos de volta. Agora nós iremos falar sobre tecnologia, beleza, estética. Tudo aquilo que nós mulheres adoramos saber. Principalmente novidades. E eu estou aqui com a Aline. Ela é fisioterapeuta e ela irá falar pra gente, conversar um pouquinho. Falar sobre esse novo aparelho que é o Beauty Derno. Tudo bom com você, Aline? Tudo bem. Seja muito bem-vinda no Sala VIP. Obrigada, é um prazer estar aqui. Um novo aparelho no mercado. Com certeza. Novidade. Isso. Fala um pouquinho pra nós dele. Bom, o equipamento Beauty Derno é um aparelho de endermoterapia e vacuoterapia. Onde nós utilizamos pressão negativa pra tratamentos corporais e faciais. Os dois. Exato. Além da gente poder também trabalhar o peeling de diamante no mesmo equipamento. Tudo num só? Tudo num único equipamento. Por isso que é novidade. Exatamente. Só faz bem? Com certeza. É o que a mulherada tá querendo. E é pra todas as áreas. É rosto, cor, tudo. É facial e é corporal, né? Isso. É um equipamento multifuncional. Então a gente consegue realizar os mais diversos tratamentos corporais. Pensando agora principalmente no verão, né? Os tratamentos faciais, então, que ele não deixa de ser utilizado no inverno também. É isso que eu ia perguntar. Pode ser tanto no verão quanto no inverno. Isso. Então não tem. Ele é atemporal. Então tem a possibilidade, inclusive, do uso do peeling de diamante que também pode ser utilizado no verão e no inverno. Porque ele não tem interação química como, por exemplo, um peeling químico, né? As pessoas têm um pouco de receio também, né? De estar fazendo peeling no verão, né? Exatamente. Então o peeling de diamante, na verdade, ele é uma microdermabrasão, né? É uma esfoliação mecânica onde a gente consegue, então, promover os mesmos efeitos tanto no inverno quanto no verão sem problema nenhum. E quantas sessões que precisa? Aí depende do caso. Por exemplo, se for celulite, que ele trabalha pra celulite também. Pré e pós-operatório. Celulite, isso. Gordura localizada, pré e pós-operatório. Preparando o tecido e depois recuperando aquele tecido também. Tratamento de estrias. Fibrose também. Exato. Estrias, né? Na verdade, ele é um coadjuvante muito eficaz no tratamento de estrias. E realmente, a quantidade de sessões varia conforme o tratamento, né? E geralmente nós associamos outras terapias junto com o equipamento Biotidermo pra que realmente o resultado seja potencializado. Perfeito. E quantas sessões? E tempo de sessão? Ó, a sessão com o equipamento Biotidermo gira em torno de 30, 40 minutos, quando utilizado somente. Associado a outros equipamentos, cosméticos, a gente já prolonga pra uma hora de sessão mais ou menos. Daqui a pouquinho nós vamos estar preparando aqui pra estar mostrando na prática pro pessoal, né, Aline? Como é que funciona, né? É, a gente vai mostrar um pouquinho, né, uma das terapias que a gente pode trabalhar. No caso, um tratamento pra celulite, melhora do contorno corporal, que é um equipamento muito eficaz. E o que é muito bacana, que a gente não pode deixar de falar, é que é um aparelho que auxilia muito o profissional, né? Então ele substitui massagem modeladora, adrenagem. Sim, porque na verdade, quem faz a força, quem faz o trabalho é o equipamento. Então poupa muito o profissional de grandes esforços, né? Quando principalmente a gente pensa em atender vários pacientes no mesmo dia, é um trabalho bastante cansativo, pesado e auxilia bastante o profissional nesse sentido. E por ele ser novo, ele já está disponível no mercado? Com certeza, disponível. Nós aqui trabalhamos com o American Physio, né? Sim, distribuidora. Exatamente, nossa distribuidora em Americana, em região. E aí a gente promove, então, essa venda através desse exemplo. Da American Physio. E o endereço dela, onde que fica a American Physio? Fica na rua Emílio Jordano, número 287, São Manuel, aqui em Americana mesmo. Faz sim o excesso também, né? Faz sim, é tranquilo, tem uma área bem bacana pra receber os clientes. E tem outros aparelhos lá também, né? Sim, nós trabalhamos com a linha completa. A linha completa também. Da estética básica. Tá preparado, então? Vamos começar a preparar o nosso terreno aqui pra fazer o aparelho em prática mesmo? Funcionar? Com certeza. Nós iremos, então, para uma dica da Nova América e voltamos rapidinho, já com tudo preparadinho pra vocês. É já, já que nós voltamos. A informação dessa semana é para os empresários que pretendem declarar no Imposto de Renda Pessoa Física em 2013, os lucros auferidos no exercício de 2012. Para que isso aconteça, deverá ser realizado a transferência bancária até 28 de dezembro de 2012. Orientamos os senhores a apurar os lucros auferidos no exercício de 2012 o quanto antes, para que haja tempo hábil de realizar a distribuição de lucros e, assim, possa ser declarada no Imposto de Renda em abril de 2013. Essa é a dica da semana. Até a próxima. E nós já estamos de volta e já está tudo preparadinho pra você. Um beijo para todos da Nova América. Tudo pronto, Aline? Tudo certinho. A Juliana já está pronta também, né? Já está preparada. Já está preparada. Pode falar do aparelho pra nós? E agora? Pra iniciar a aplicação, na verdade, é importante que a gente sempre faça uma anamnese, né, que é uma avaliação da paciente, detectar as regiões que estão alteradas. Então, no caso aqui, a gente vai aplicar um tratamento pra gordura localizada, celulite, pra melhora do contorno corporal. Pra ajudar a ventosa a deslizar com mais facilidade, a gente aplica um pouquinho de óleo, tá, que vai ajudar o deslizamento da ventosa, facilitar o nosso trabalho. A gente aplica sempre no segmento que está sendo realizado, pra que esse óleo não seja reabsorvido e a gente perca, então, a função, tá? Então, sempre é necessário fazer isso antes. Depois, nós vamos escolher uma ventosa, de acordo com a área que a gente vai tratar, então, nós temos no equipamento ventosas maiores e menores, né, então, dependendo da região facial, corporal, o mesmo corporal, pro tratamento de uma cicatriz, um pós-operatório de mama, por exemplo, a gente trabalha as ventosas menores. Corporal, é possível trabalhar uma ventosa tipo rolete, que além da sucção, ele também promove o rolamento desse tecido, só que é uma ventosa maior. Como é uma paciente, né, magrinha, enfim, em estruturas menores, a gente vai trabalhar a ventosa de vidro, onde a gente consegue visualizar melhor também o quanto de tecido está sendo sugado. Certo. Então, é importante, principalmente nas primeiras aplicações, pra gente realmente avaliar como que esse tecido se comporta frente ao tratamento. Sempre importante. No caso dela, é uma prevenção, né? Exatamente. No caso dela, sim. A gente vai prevenir qualquer alteração posterior. Ok. A gente programa equipamento, então, ele já está ligado. A primeira técnica que a gente vai utilizar é chamada de depressomassagem pulsada. Na verdade, o objetivo dessa técnica é promover o pulso de pressão negativa, pra que a gente primeiro chame a circulação pra região que está sendo tratada. Isso é muito importante no caso de uma celulite, por exemplo, onde a primeira alteração que a gente encontra é justamente uma piora da microcirculação local. Então, a gente chamando circulação pra esse tecido, já vai ser uma maneira bastante importante, tanto de prevenir quanto tratar. Certo. Tá bom, Tom? Então, a gente altera aqui no equipamento o parâmetro pro modo pulsado, sendo que ele varia de 5 a 50 pulsos por minuto, mais lento ou mais rápido, de acordo com aquilo que a gente estabeleceu pra paciente. Ok. Programa o tempo. Quanto você vai colocar? Tô colocando 5 minutos, como a gente vai demonstrar, mas na clínica a gente deixa mais tempo, tá? Certo. Start e dose. E é quando a gente começa a aplicar realmente esses pulsos. Certo. É o vácuo, né? Então, ele tá... Isso. É justamente isso que ele promove. Pressão negativa. E isso vocês já podem observar através da vermelhidão, da hiperemia. Certo. Na região que ele tá causando. O objetivo principal é realmente chamar circulação, com isso a gente consegue o que nós chamamos de ginástica circulatória, né? Que quando você pressiona a ventosa, ele engole a pele, na verdade ele promove uma vasoconstrição. Quando ela solta, uma vasodilatação. Com isso promove, então, uma ginástica circulatória desses vasos. Fortalecimento, é isso que a gente tá buscando, tá? Fortalecimento dos vasos sanguíneos. Ela tá fazendo um exercício, porém paradinha aqui. Quem tá trabalhando é o aparelho. Isso. Na verdade, é uma ginástica circulatória. Os vasos sanguíneos estão sendo fortalecidos, tá? Bom, enquanto você tá demonstrando aí o aparelho, fala um pouquinho pra nós da HTM. Há quanto tempo vocês já estão no mercado? Nós estamos há 13 anos no mercado. Daqui a pouquinho já completando 14. Nós trabalhamos com toda a linha de estética, fisioterapia. Então, não só a estética, mas na reabilitação a gente atua também. Então, os fisioterapeutas aí que estão assistindo. Da linha de estética, nós trabalhamos com vapor, ultrassom, o vácuo, propriamente dito. As correntes, todos os mais diversos tipos de corrente. Corrente russa, eletrolipólise, que é uma corrente bem específica pra tratamento de gordura localizada. Drenagem eletrônica, enfim. Trabalhamos com conjugados faciais, que facilita bastante a vida do profissional, né? Que tem várias funções. Alta frequência, enfim. E pode fazer tanto nesta região, quanto em qualquer outra também, né? Qualquer outra. Qualquer outra. E esse é esse o trabalho que o aparelho vai fazer. Exatamente. Em qualquer região do corpo. São justamente esses pulsos de pressão negativa. Terminando essa fase, a gente já deixa o equipamento no modo contínuo. Uhum. Onde aí, nós realizamos verdadeiramente o deslizamento da ventosa. E esse deslizamento acontece em várias direções, tá? Cada um com seus objetivos terapêuticos. Então, aqui, inicialmente, a gente sempre trabalha a mão que tá livre, tensionando o tecido, tá? E a outra mão realizando o movimento propriamente dito. O primeiro movimento que a gente realiza é o movimento de deslizamento, sentido longitudinal. A gente faz de acordo com a estrutura que tá sendo trabalhada, tá? Observa que a gente já começa a ver hiperemia local. É bem interessante pra levantar o bumbum. Então, meninas, aí no verão. É. Tá? É importante a gente pensar sempre, ó. Nesse... No sentido da anatomia mesmo, feminina, né? Esse movimento, ele tem o princípio... O principal objetivo, na verdade, gerar também uma melhora da microcirculação. Depois desse movimento, a gente já passa pra um outro movimento chamado de transversal. Então, primeiro longitudinal e agora o transversal pra... Que tem efeito predominantemente descontraturante. Então, quem fez cirurgia plástica, lipoaspiração, que tem fibrose, né? Então, é um dos grandes problemas estéticos de pós-operatório é a fibrose, que causa, além de uma aparência estética inadequada, também uma alteração da função do tecido. Então, é importante esse movimento pra justamente gerar um efeito descontraturante. A gente vai ficar um tempo trabalhando dessa forma, tá? E depois a gente faz o movimento circulatório, que o objetivo, na verdade, é descongestionar o tecido. Ou seja, o tecido tá alterado, seja com gordura localizada, celulite, e a gente traz de volta, então, a funcionalidade daquele tecido. Finalizado isso daqui... Ok. A gente já termina novamente com aquele pulsado, sucção, relaxamento, sucção, relaxamento, pra finalizar. Tá? Tá. Terminando esse tratamento, é importante a gente associar com algumas coisas, então, a gente trabalha com cosmético e finaliza massageando... Uma massagem. ...essa região, né? Movimentos intensos, tá? Tá. Esse equipamento também é muito utilizado, não só pros tratamentos estéticos, mas também pra reabilitação de um paciente. Então, quem tem bastante dor, né, por... dor muscular, na verdade, ele causa também um relaxamento, é um massageamento, né, Juliana? Então, ele é bem gostoso, ele relaxa bastante a musculatura, a paciente sai de lá... Ah, a Juliana tá bem tranquila aqui, ó. Aonde encontrar esse aparelho? E aí, todos os equipamentos da HTM, toda a linha completa, vocês encontram na American Physio, pelo endereço Rua Emílio Giordano, número 287, São Manuel, em Americana mesmo, ou pelo telefone 19DDD 3478 1540, e a venda pra todo o Brasil é feita através do site www.americanphysio.com.br. Aline, eu agradeço pela sua vinda aqui, muito obrigada. Obrigada a você, Marília. Está começando mais um quadro Cozinhando com Marília Caputti, o quadro mais gostoso da TVI. E eu falei pra vocês que eu ia ter uma receita super especial. E é isso daí. Hoje nós estaremos fazendo um panetone delicioso, com muito chocolate, aquilo pra deixar os nossos olhinhos brilhando, aquela vontade de comer panetone, que já tá quase chegando a hora, né, gente? É o Natal, é final de ano, e aqui comigo está a Lena. Tudo bom com você, Lena? Tudo. Gente, a gente já preparou tudo aqui, tudo bonitinho pra vocês, o passo a passo pra estar fazendo esse panetone. Eu nunca fiz panetone em casa, você já fez, Lena? Já. Já? É gostoso, não é? É uma ótima, uma delícia. É a mesma coisa que os outros, né? Porque a gente põe mais amor, mais carinho, tem mais dedicação, não é? Verdade. Como é que é, então? O que é que nós precisamos, Lena, pra gente estar fazendo o passo a passo de um panetone? Ó, a receita pra fazer cinco panetones de 500 gramas é um quilo de farinha de trigo. Vocês estão anotando aí, gente? Anota aí, tá? 220 gramas de fermento seco, 360 ml de água, 10 gemas, uma xícara de chá de açúcar bem cheia, refinada, meia xícara de leite em pó, quatro colheres de margarina, ou 150 gramas, três colheres de sopa de essência de panetone e uma colher de café de sal. Vai ficar muito bom esse panetone, vai não? Vai. Como nós vamos fazer de chocotone, de chocolate, vai 700 gramas de gotas de chocolate. Então eu tirei duas xícaras de chá pra fazer a esponja, que seria a esponja, são duas xícaras de farinha, xícaras de chá, né, de farinha, são 20 gramas de fermento, fermento, ele é seco, fermento seco, certo? Tá, e agora? 200 ml de água. Isso nós vamos fazer a esponja, aí essa esponja vai ficar descansando por 30 minutos. Que nós já temos uma, né, que já tá descansando, bonitinha lá, ela tá curtindo a beleza dela, não é verdade? Isso. Ó, brincadeira, gente. E agora, Lena? A gente vai pôr a esponja. Pode? Então a gente põe aqui. O que que você quer? Eu vou te dando. Depois a água. Aí você quer a água. Nossa, gente, esse panetone vai ficar tudo de bom, hein? Aqui o pessoal pode tá colocando dentro de um saquinho pra... Aí põe ela dentro de um saquinho pra ela crescer. Pra ela crescer, isso. Olha aí, gente, como é que fica? É, a gente vai colocar a farinha, 800 gramas, que era um quilo, põe isso aqui, né? 200 gramas. Aí a gente vai colocar a esponja aqui dentro. Essa é aquela que tava descansando a beleza, sabe, gente? É, a esponja. É. Aí a gente vai pôr o açúcar. Aham. Meia xícara de leite em pó. Ah, que gostoso. Leite em pó. 10 gemas. 10 geminhas. Isso. Já tá tudo preparadinho aqui pra nós, pra facilitar a nossa vida, né, gente? 160 ml de água. De água. Porque na receita eu passei 360, mas ela já usou 200 na esponja, tá? Tá aqui. Pronto. Aí você vai mexer, você vai incorporar ela. Aham. Aí a gente vai pôr aqui. Uhum. Aí leva esse pra lá e vamos. Isso. E vamos sovar, é assim que fala? Aí aqui a gente vai colocar as quatro colheres de manteiga. Sim, de manteiga. De margarina. Uhum. Tá? Que a pessoa preferir pôr. Sem sal. Sem sal. Senão a pessoa fica salgada, estraga tudo no panetone. Ai, gente. Não pode, né? Essas coisas não podem acontecer. Não. Tá. Aí vai. A essência de panetone. O sal, você viu que eu não coloquei ainda, né? Uhum. Você vai deixar por último de tudo. Por último a gente coloca o sal pra ele não interferir no crescimento do... Ai, que cheirinho bom, gente. Bom, aqui tem que sovar bastante. Geralmente a gente bate o quê? Uns 20 minutos. Que pra pessoa de casa ficar vendo, assim, ver se tá bom. Será que já tá bom? Como é que a gente sabe? Aí tipo, ela vai fazer isso aqui, ó. Se ela não rasgar, tá vendo? Se ela não rasgar, porque ela tá bem. Uma dica legal, ó. Então se não rasgar, ela tá legal. Se não rasgar, ela tá legal. Porque tem que... Tem que continuar amassando. Você abriu ela, aí você vai pegar as gotas. Sim. Que eu já vi que a Lena não está... Ela tá colocando bastante mesmo. Mas ela não tá economizando, não. É 700 gramas. Olha isso, gente. Aí aqui vai incorporando ela assim, ó. Vai enchendo. Então, aí a gente vai fazer um panetone de meio quilo. Essa massa dá pra fazer cinco de meio quilo. Esse aqui ela vai rechear. Ela começou a judiar já. Meu Deus do céu. Lena não faz isso com a gente, não. Gente, como é que tá aí do outro lado as imagens? Tá boa? Porque aqui tá maravilhoso, viu? Olha isso. Ai, que delícia. Aí pega assim, ó. Tá tomando assim. Só pra judiar um pouquinho da gente, né, Lena? Olha o que fica aqui dentro do potinho, gente. Olha. Tá vendo? Pronto, gente. Que legal que foi, não? Foi ótimo. A preparação, tudo certinho, bonitinho. Já tá pronto aqui, ó. Agora é a melhor hora. Qual que eu escolho, Lena? Autoriza aí que eu pego. Pega esse. Esse aqui. Isso. Oh, meu Deus. Lena, passa o endereço daqui pro pessoal. A Granduc fica na Aurélio Sibim, 383, na Morada do Sol. Telefone para contato é 3601-7815. Gente, venha conhecer o pessoal aqui, conhecer a Lena, conhecer essas delícias. E eu tô aqui, ó, comendo, me deliciando com esse panetone. Tô sujando minha mão aqui, ó. Até a próxima semana com mais um Cozinhando com Marília Caputti. Beijos e até lá. Tchau. E o nosso programa chegou ao final. E eu desejo a todos um Feliz Natal. Cheio de paz, amor e realizações. Beijos e até o próximo programa. Eu aguardo vocês. Beijos e até o próximo programa.